A equipe alemãozinho tinta come vermelho para comparecer ao reino. A equipe alemãozinho tinta come vermelho para comparecer ao reino. A equipe projecionados comparecer ao reino. A equipe alemãozinho tinta come vermelho. 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 Por quê? Juca do tinta é que vai bracado lula. Vou rir head bem fã que vai marcar no entanto. A equipe alemãozinho tinta come. A equipe alemãozinho numa vitória. Vamos ter de lado, vamos trocar a base. Vamos ter de lado, vamos trocar a base. No rosto, preto! Sobe essa esquerda, preta! Pega o dedo, pega o dedo! Vinte e joga lá em cima! Bora, bora, bora! Vinte e joga aqui em cima! Pega o dedo! Pega o dedo! No rosto! Sobe a mão esquerda. Sobe a mão esquerda. Sobe a mão esquerda. Gol! ... license pole. It's rotary. Sherbrooke! To put! It's anell. H・I・I・I・I・I・I・I・I・I・I・I・I・. From ready? Not done, not done. You're Mutants, You're Mutants. It's a lock. Isso! 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 Bora! Mais uma última! Mais um! 3-6! Boa! 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 ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Bora, 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 bora Faz ele errar, faz ele errar Isso Vai, 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 vai Top E aí, segura Aí, segura Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai!